Vamos voltar a falar sobre a morte do ex-prefeito de Prudente, Agripino Lima. Classe política lamentou a morte dele, viu? O atual prefeito da cidade, Nelson Bugalho, usou o perfil no Facebook para falar sobre Agripino. Vamos acompanhar. Uma pessoa com personalidade forte, uma pessoa ousada, polêmica e ao mesmo tempo brilhante. Eu tenho muito a lamentar, eu tive a oportunidade de inúmeras vezes manter contato com ele, muitas vezes divergindo do que ele pensava, mas sempre com muito respeito e com muita admiração. E para sempre, a sua figura pública ficará marcada e será relacionada com a história da nossa cidade de Presidente Prudente. E olha além de Nelson Bugalho, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, também se manifestou sobre a morte de Agripino Lima. Vamos acompanhar. Quero aqui transmitir os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Agripino Lima. A população da região pede um empreendedor, um empresário antenado aos desafios do mundo e um homem público que contribuiu para elevar o nome de Presidente Prudente na esfera nacional. A biografia de Agripino Lima certamente vai inspirar novas gerações. Fica o exemplo de retidão e comprometimento dele com a causa pública. Já o presidente da República, Michel Temer, usou o Twitter para se manifestar. A gente separou aqui a declaração dele. Pode colocar no telão, na página oficial do presidente. Próximo ponto aqui destacando, olha só. Compartilho com a família do amigo e colega de constituinte Agripino de Oliveira Lima os meus sinceros sentimentos. Ele fala que Agripino foi um homem empreendedor que deixou sua marca, criou empregos e gerou desenvolvimento em Presidente Prudente no Oeste Paulista e também em todo o estado de São Paulo. Bom, repórter Rubens Nakato, como você viu no comecinho do jornal, continua lá no Santuário Morada de Deus, local do velório do ex-prefeito Agripino Lima. Nakato, as informações sobre o velório já estão atualizadas? Olha, Casa Grande, a gente continua acompanhando aqui. Tem bastante gente chegando ainda, prestando aí as homenagens, muita lamentação aqui. Tem muita comoção ali onde está o caixão, onde o público está entrando por ali. O pessoal trazendo também muitas coroas de flores aqui para o velório. E olha, uma curiosidade do Agripino Lima, como a gente ouviu falar, ele era muito polêmico, mas um grande realizador também, empreendedor, ele construiu esse santuário aqui, a Morada de Deus, segundo o próprio Agripino Lima, depois de ter uma visão de Jesus Cristo, pedindo para que ele construísse toda essa obra aqui, viu? Inclusive, o enterro dele vai ser aqui mesmo, no mausoléu, que foi preparado justamente para a sepultura aqui do ex-prefeito Agripino Lima. A gente continua aqui, olha só, a gente está vendo aqui nessa parte também, essa daqui é uma parte reservada para a família, para as pessoas mais próximas, para as autoridades que ainda devem passar aqui pelo velório no Santuário Morada de Deus. Reforçando o velório, acontece aqui aberto ao público até às 5 da tarde, quem for vir de carro deve pegar a estrada vicinal para Coronel Goulart e há linhas especiais de ônibus que estão saindo do terminal urbano em Presidente Prudente e o enterro, a sepultura prevista para 7 da noite, porém restrita somente à família. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado aí pelas suas informações ao vivo.